A gente tem também as fotos para empresas, que a gente chama de foto publicitária ou foto comercial, que são as marcas de caminha, marcas de ração, de alimentação natural, de coleira, de peitoral, de bandana, uma infinidade de produtos. Que todas essas pessoas precisam de fotos. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, muita gente migrou para o digital, muita gente precisa de fotos boas para divulgar os seus produtos. E está aí também uma ótima possibilidade de atuação para os fotógrafos que são especializados em pet. Mas a gente tem também estabelecimentos comerciais, os pet shops, daycare, veterinária, hotel pet friendly, restaurante pet friendly. Essa questão do pet está crescendo tanto, pessoal, que grandes redes de hotel, que estão adaptando alguns quartos, que estão começando a aceitar os pets, porque eles entenderam que a pessoa talvez deixasse de se hospedar ali, porque ela quer levar o bichinho dela na viagem. E se ele não aceita, vai ter um outro que vai aceitar, e vai ganhar esse cliente. Então, olha só a quantidade de oportunidades, você fotografar o banho e tosa, fotografar a clínica veterinária, fotografar esses espaços que são pet friendly, para que essas pessoas possam utilizar essas fotos nas suas redes sociais, nos seus materiais impressos, nos seus websites. Então, a quantidade de empresas precisando de mais materiais também só aumenta, pessoal. Muitas empresas, inclusive, que nem são do setor pet friendly, mas já perceberam essa conexão das pessoas com os pets. E estão fazendo aí as suas campanhas, estão fazendo aí as suas imagens de pessoas com cãezinhos. E aí ela vai chamar quem? Um fotógrafo que entende de pet. E aí E aí E aí